Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, loucinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você, pra gente então fazer. Assim, ó! Barabara, barabara! Barabara, barabara! Só vocês, vai! Barabara, barabara! Barabara, barabara! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, loucinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. Barabara, barabara! Barabara, barabara! Barabara, barabara! Beralé, que serrário fazendo barabere! Assim, ó! Barabara, barabara! Barabara, barabara! Barabara, barabara! Beralé, que serrário fazendo barabere! Barabara, barabara! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri